Reinosos e voados sombrios Uma quanta afinidade Serve de benção aos grandes rios Que navega neles A saudade Que navega nele A saudade Foi nesse amor Que eu ganhei quando estava em excursão Em um navio lá do ponto Eu te ganhei Seu coração Tanta alegria Em cada dia Em cada porto Sabia que você me amava O amor Entre eu e ti Eu e você O amor Entre você O nosso fado sombrio O mar A quanta saudade Serve de benção aos rios Que neles A saudade Não viu neles A saudade Navegava neles A saudade A saudade